A Autoridade Eleitoral da Guatemala suspendeu o partido do presidente eleito, Bernardo Arevalo. A pedido de um juiz, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou a decisão de suspender provisoriamente o registro de pessoa jurídica do Movimento Semilha. Após o primeiro turno presidencial, em 25 de junho, o juiz Fred Orelhana ordenou que o Tribunal Eleitoral suspendesse o partido, acionando uma investigação criminal por supostas anomalias e infiliados à formação em 2017. O tribunal não cumpriu a ordem do juiz, porque o partido não poderia ser suspenso no meio de um processo eleitoral. Segundo analistas, a suspensão do Semilha não afeta a candidatura de Arevalo, vencedor no segundo turno no dia 20 de agosto, com 60% dos votos válidos. Por outro lado, seus efeitos devem recair sobre a bancada do partido no Congresso, uma vez que a legenda pode perder poderes como o de presidir comissões. Simultaneamente à suspensão, o tribunal oficializou o resultado da votação a favor de Arevalo. O anúncio da suspensão do Semilha em julho passado causou preocupação na comunidade internacional e protestos de rua exigiam a renúncia da procuradora Consuelo Porras, acusada de corrupção.